As bênçãos de Deus, elas vão te alcançar. Você crê? A palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 6, versículo 38, assim mesmo, uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante será entregue a você. A bênção de Deus, ela vai te alcançar e você vai entrar na maior temporada de bênçãos da sua vida. Vai ser vitória uma atrás da outra, vai ser milagre um atrás do outro. Deus vai fazer coisa grande, não vai ser pouco, não vai ser coisa grande, vai ser transbordante aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Se você crê, toma posse em nome de Jesus e confirma aí com teu amém.